Peugeot Paris, peguei a sua colinha, Ricardo. É, vou fazer o que? Tcharam! Vou pegar a colinha, por quê? Todos os preços que a gente vai te passar agora, por que você fez colinha? Você não sabia? Porque nem eu sabia o preço que nós estamos praticando. Nós chegamos na gerência, falamos assim, vamos detonar? Preço bom? Então vamos. Tive que fazer uma cola para passar para vocês o melhor preço de São Paulo em qualquer carro da Peugeot que você quiser. Essa semana, então, é para arrebentar, é aqui na Peugeot Paris. Vamos começar, então, logo no 106. É um 106, André. Esse carro maravilhoso, mais econômico da categoria, tá? Esse carro a partir de R$ 14.900. A partir de R$ 14.900, é esse o preço aqui mesmo. É isso mesmo, a partir de R$ 14.900, o carro mais econômico da categoria. E o 206, que é tão lindo, né? O 206 Soler, o básico, ele é a partir de R$ 22.330. É por isso também que eu estou fazendo cola, porque o preço realmente... Essa semana está legal, hein? É para aproveitar. Agora vamos falar desse aqui, é o Rally? Esse é um 306 Rally, modelo 2000. É um carro que nós estamos com uma promoção excepcional. E olha, o carro custo-benefício no mercado não tem melhor. É a partir de R$ 27.990, com banco de couro, ar-condicionado, 1.816 válvulas. Completíssimo, Andréia. Tá bom, agora você falou, vem cá então, Ricardo. Porque você falou assim, ó, não tem melhor. E se encontrar o melhor? Se você encontrar o melhor, você traz a sua proposta, da concessionária Peugeot que você tiver. Vamos sentar, traz seu carro usado na própria, se for o caso. A gente se senta, eu tenho certeza que estoque eu tenho, qualidade de atendimento e preço. A gente vai brigar em tudo que você tiver. Muito bom. Vamos lá então, falar desse carro aqui, ó. 306? É um 306 Soleil, é um hatchback também, agora na versão 4 portas, tá? Este carro tá com preço excepcional também completo, Andréia. A partir de R$ 25.990. Olha, muito preço bom aqui pra você essa semana, né, Peugeot Paris. Quem tá querendo comprar um carro Peugeot, dá uma passada aqui, porque não vai perder dinheiro. Pensa nisso, tá? Que você vai fazer uma economia muito legal. Se tiver um carro aí atrás também, que tem troca com troco, né, Ricardo? Exatamente, tem troca com troco, consórcio. Não esquecendo também, além do maior estoque da categoria Peugeot do Brasil, nós temos também mais de 90 carros semi-novos no estoque de todas as marcas pra poder te atender. Gostei dessa colinha aqui, hein? O endereço daqui qual é? É a Avenida Doutor Gastão Vidigal, 741, em frente ao César de São Paulo. O telefone desta loja é 38359292. E temos uma loja em Guarulhos, que é a Avenida Tiradentes, 777, lá é centro, né? O telefone de lá é 6441-1000. Economizar dinheiro, fechou Paris.